Boa tarde, está agora mais um Entre Família ao vivo para todo o Brasil. E aí, Cris? Como é que está, senhora? Eu estou bem. Bora lá? Simbora. Bora. Como é que você é de casa? Está bem aí? Estamos começando mais um Entre Família aqui na TV Novo Tempo. A gente tem sempre a marca aqui do nosso tapetinho, para você ficar bem quadradinho com a gente mais pertinho de você e tal, para ajudar os nossos câmeras. Vamos mandar um abraço hoje para essa turma aqui, né? Que está nos nossos bastidores, o pessoal que está no nosso suíte, Tati que está nos dirigindo e a você de casa. Isso aqui não acontece só, a gente que parece a gente que instalou a câmera aqui. Oh, com certeza não. Fantástica para fazer um programa especial para nos ajudar a dar autonomia aqui. Na verdade, é engraçado isso, né? Quem está na frente da câmera é bem menos do que a minoria. É. Nós somos isso aqui, assim, ó, diante de tudo que tem por trás. E se contar os anjos da esperança, então, menina, aí a gente sai perdendo. Ah, aí tem uma galera aí, né? Quantas mil pessoas estão nesse projeto para fazer com que esse programa chegue na sua casa através da TV aberta, TV fechada, os canais de assinatura, pelo streaming, pela internet. É Deus, né? Colocando o seu coração à vontade, porque esse canal aqui não pode parar para trazer temas especiais como é o tema de hoje. É isso aí, Cris. E você não tem querer não, tá? Tem que falar o tema de hoje. Como é que eu estou me dizendo? Você não cresceu escutando não isso? É verdade. Criança não tem querer, não cresce de querer não. Não tem esse negócio aqui. Enquanto estiver debaixo do meu teto, a dela frase pronta. Vai fazer de... Por que que vai fazer? Porque eu estou mandando. É, o porquê das coisas tem o porquê, o porquê, o porquê do porquê que eu estou falando e acabou, né? Às vezes, eu vou dizendo, né? Tem que falar umas coisinhas assim. Mas, no restante das vezes, meu querido, é que tipo de diálogo você está criando na sua casa? Quem sou eu aqui? Eu estou perguntando para você, por exemplo, o que você vai fazer. Mas que tipo de autonomia, né? A gente está criando para as crianças, que tipo de voz ativa, porque depois a gente quer cobrar de um adolescente que nunca teve voz para expressar, que é mais fechado, que não tem você como uma pessoa confidente para trazer as questões dela e tal. E quando a gente fala de protagonismo infantil, que é o tema de hoje, a gente não está dizendo que os pais são dispensáveis e que as crianças têm que se autorregular e dizer aí que não precisa de disciplina, não precisa de um adulto, porque não é assim que funciona. Tudo na vida a gente aprende. As crianças aprendem ser seres humanos com a gente que já cresceu, né? E tem alguma coisa para ensinar. Só que elas têm autonomia no sentido de que são pessoas com personalidade, né? Elas não são ali qualquer coisa e depois de uma determinada idade é que elas passam a ter pensamentos. As crianças sentem, as crianças pensam, elas elaboram, elas perguntam. E tu quer ver o que acontece quando o pai e mãe deixam a criança assumir esse protagonismo assim no desenvolvimento dela? Vamos ver aí na tela, que está super em alta na internet. Essa menininha que está derretendo o coração de todo mundo. Pode ir lá na tela, Tati. Você conhece ela? Eu fiquei sabendo agora que eu já conheci ela. Olha que fofinha. É essa que estava aqui. É... Ó... Tu... É alguém que chegou mesmo? Sim. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Beijo. O que que é, filha? É da entregada da reserva. Ele falou que vai assinar. Você já viu essa menina vendendo? Que figura. Cada jeito como ela vende sapato para o pai. Eles vão perguntando, vão estimulando. É a coisa mais linda. Eu acho muito importante trazer isso aqui. É porque alguém que está sendo aguçada a conversar, a expor. E outra. Calma, dona mãe. Eu já vou dizer para a senhora. Não, eu também sou contra tudo aquele negócio que tem, que o filho faz e acontece. Cuspe nos pais. Não, isso aí não. Isso aí não tem nem voz e vez. Ele já fez uns quatro, cinco programas aqui sobre isso. Fica tranquilo. A gente está falando de ter um diálogo de ouvir as crianças. Claro. E dar espaço para elas conversarem. A gente está que ela é capaz de fazer, sabe? Quando a criança vai dizer, eu quero fazer uma coisa. Não, mãe. Tu não sabe, não. Desce para lá. Deixa tomar de fazer. Deixa não sei quem fazer. Porque não acredita que a criança é capaz. É óbvio que ela não vai fazer com a perfeição que a gente espera, que a gente precisa que o lençol seja esticado. É óbvio que não. Mas à medida que você vai estimulando, um belo dia a criança vai fazer oito, nove anos, você vai querer que ela lobe a louça, né? Se você não deixou ela tentar quando ela tinha três, quatro, quando ela tiver nove, ela não vai querer mais também. Enfim, olha, o nosso programa é fantástico. A gente vai ter uma especialista aqui demais. O programa de hoje promete. Hoje, inclusive, vai ter canal da mãe? Hoje tem canal da mãe. Hoje a Paty vai estar aqui junto com uma grande amiga dela que você de casa também conhece. Eu vou contar ainda quem é não. Deixa eu estar listante. Olha, nem que me mate eu vou falar que é a Gabi Fronte. Não, não conta. Não pode jamais. Não conta que é a Gabi. Pode assim, olha, me apertar, eu vou guardar segredo. Não conta, não conta. Gabi, Gabi, Gabi. E hoje também, a gente, você vai conhecer a nossa nova repórter, Jossi, que ainda não tinha aparecido por aqui. A Jossi foi conferir uns brinquedos, um negócio diferente na escola da especialista que inclusive está aqui hoje. Olha só como foi. Você já parou para pensar em como os brinquedos impulsionam o desenvolvimento infantil? Bom, hoje vamos explorar o mundo encantador desses brinquedos que contribuem tanto para o crescimento como para o aprendizado. E claro, para a diversão desses pequenos. é daqui a pouco. Muito bem. Já gostei, hein? É daqui a pouco. A nossa repórter com estreia. Parabéns. Olha, a reportagem está mostrando que vai ficar legal. A simpatia da nossa repórter já mostrou, né? Além do tema aqui, que é muito legal, a nossa repórter trouxe toda essa doçura para a nossa reportagem. Quero ver daqui a pouquinho, gente. Ainda tem Lucas hoje. Tem hashtag. Gente, esse programa está demais. Eu já sei que você não vai sair daí. A gente também não vai sair daqui. Então, nos encontramos em 30 segundos. Muito bem. Estamos de volta. E a gente está falando sobre protagonismo infantil. Quase que errei a palavra, mas isso é mesmo. Infantil. Infantil. Protagonismo infantil. Nessa linha que nós falamos para você, justamente do equilíbrio de ouvir as crianças. E a gente quer você de casa participando. Tem algumas frases, Aninha. Tem algumas coisas que a gente jamais esquece dessa simplicidade que as crianças têm. E você de casa. Você já ouviu algo de uma criança que você nunca esqueceu? Aquela frase pelo simples fato de realmente ouvir esse anjinho de perto. Aquela coisa que as pessoas ignoram porque não têm tempo. Ignoram porque não conseguem entender a riqueza que tem em uma criança. Às vezes é uma simples pergunta. A criança simplesmente... E esses dias eu vi isso na internet. Mamãe, por que você mata o tempo? Daí a mãe, tipo, como assim, criança? É que você fala que são oito e na verdade são sete e quarenta e sete. Tem treze minutos ainda. Ah, filha, porque está perto ali, está próximo. E essa mãe compartilhou a reflexão porque a criança fez ela pensar que treze minutos dá tempo de muita coisa. Dá tempo de um banho. Dá tempo de um abraço. Dá tempo de comer um lanche ali com a criança. Escutar uma história. Então, veja aqui uma pergunta que a criança fez e aquela mãe escutou. Enfim, é disso que a gente está falando. A gente quer saber se a sua criança já te surpreendeu com alguma... Uma pérola. Já te fez uma vergonha? O Davi, com certeza, já te fez alguma vergonha, hein, Cris? Ah, já, né? Bichinho faz, né? Com o tempo. Você sabe, né, mãe? Aquela pergunta. Você não falou lá em casa que era de outro jeito? O pai. Já pensou? Hã? Você já te colocou na enrascada? Então, se treze minutos, Aninha, dá tempo de muita coisa, um minutinho para separar, compartilhar com a gente, ou uma pérola, ou uma frase que marcou a sua vida, de uma criança, ou seu filho, seu neto, seu vizinho, DDD 12983150249. Manda o seu nome, a sua cidade. E se você quiser contar um fato de alguém, né, que você ouviu na sua casa aquela pérola, você pode proteger o nome, ó, um sobrinho que esteve aqui. Não vou falar o nome, mas estraga. O filho de uma prima de uma amiga de uma conhecida da vizinha. Pode mandar para a gente, a gente vai adorar ouvir sua história. E falando em gostar de ver peripétios de criança, vamos conferir mais um videozinho desses pequenos aprontando? Tem mais coisa legal para a gente ver. Atenção, olha a dificuldade para poder estacionar em uma vaga. Olha as dificuldades, um moleque de três anos consegue fazer. Eu vou sair daqui direto para a outra escola. Vou tirar minha carteira. Ah, você não tirou? Não, ainda não. A CNH ainda? Ainda não, mas vou tirar. Agora eu vou tirar. Eu tinha medo da baliza, né, mas... E posso mandar um recado também? Quero falar uma coisa para você. Você que tem um carrinho pequenininho desse tamanho, acha que está de carreta. Você faz todo um negócio, está na dificuldade, faz uma curva aberta. Imagina quem dirige carreta, meu querido, que tem que colocar. E outra, não é coisa de homem, não. Você já viu essas mulheres que dirigem carreta? Já viu aquela mulher estacionando em L? Rapaz, aquela caminhoneira que dirige um caminhão enorme estacionando em L. Eu não consigo fazer aquilo e tal, tenho que treinar e tal. Quer dizer que não precisa disso tudo para estacionar um pódio de carro. Não, não é. Entendi. Isso mesmo. Você está com o mundo, encara e bora lá. Vamos estacionar esse bichinho, esse carrinho menorzinho. Não, mas incrível, né? E assim, se a criança fez, provavelmente ela viu fazendo, né? Então, ela vai se interessando por aquele universo do pai e da mãe. Bom, eu quando criança me vestia de minha mãe, né? Gostava de imitar, ela palestrando. E as crianças vão imitando, vão aprendendo. E olha como me impressiona. Tem mais vídeo também. Vamos ver? Tchau, tchau, tchau. 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 Gente, se fosse, se me contasse, eu ia dizer assim, minha mãe, vou orar por você, querida mamãe. Vá no psicólogo. Tchau, tchau. 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 Então ela vai falar assim, tá bom, eu não vou perguntar porque eu não vou responder, o meu pai vai ficar bravo, ele vai ficar nervoso. Em algumas outras situações, pode acontecer outras coisas também, né? E ao mesmo tempo, existe aquela questão de que a criança começa a entender que ela só vai ter voz se ela se impor também. Então aí a gente começa a ver muita malcriação, birra, a criança passando por cima da autoridade dos pais. Mas muitas vezes você observa isso em famílias, onde o pai ou a mãe reprime muito a criança. Então ela fala assim, tudo bem, eu quero atenção, eu preciso de atenção e eu vou fazer isso como? Como é que eles vão perceber que eu estou nesse ambiente? A partir do momento que eu desrespeitarei. É o pior jeito. Então isso envolve muito a questão dos pais. Agora, eu fico imaginando também a falta de conhecimento do que é criar um filho. Respeitando, muitas coisas eu achava, colocando o Cris aqui, só que o conhecimento liberta, né? Então a gente, às vezes as pessoas também não fazem por mal, mas são desfavorecidas do próprio conhecimento, por exemplo. Porque eu aprendi, fui criado de uma forma e, entre aspas, deu certo, com as suas feridas emocionais. Eu não morri. É o bom e velho, eu não morri. Eu apanhei, não morri. Não morri e tal, tal. E a gente vê boas ações em algum conceito. Agora, o quanto muitas crianças, porque nós somos diferentes, né? Tem muitas pessoas que ficaram pelo caminho, que poderiam ter sido melhores profissionais, poderiam ter relacionamentos, porque a forma que você vê o amor, a forma que é criada, a forma de agir, a forma de lidar com a mulher, a forma de ouvir as pessoas, né? Porque a micro sociedade faz isso. Aí eu pergunto para você, a importância de ter um protagonismo, e para isso é necessário de um ambiente, porque você falou que é os pais, que tipo de ambiente que é o propício, não o, a gente não fala de perfeccionismo aqui, mas ideal para que a gente tenha realmente um desenvolvimento, para que a gente tenha essa criança como protagonista saudável nesse momento. Eu acho que você usou uma palavra muito boa, não existe perfeição. Cada um vem de uma criação, cada um tem um jeito. O que acontece é que a gente precisa identificar o que às vezes a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar, né? Para que ela tenha um bom desenvolvimento. Então, eu vejo muito pela criação que eu tive e dos meus pais, né? Então, muita gente, quando eu comecei a ir lá com 16, 17 anos, que é a escolha da profissão, todo mundo falava, por que você já sabe o que você quer fazer? E aí, quando eu comecei a olhar para trás e ver o que os meus pais faziam comigo, foi que eu entendi. Então, desde muito novinha, eles me colocavam em muitas atividades. Então, eu fiz natação, fiz balé, fiz dança, fiz luta. Então, eu sabia no que eu era boa e no que eu não era boa. O que eu gostava de fazer e o que eu não gostava de fazer, porque eu experimentei essas coisas, né? Então, eu acho que você dar a oportunidade da criança provar diversas coisas, ela se conhece, ela tem o autoconhecimento. E essas atividades em si ensinam muito isso, né? O respeito, a questão de hierarquia, postura, convivência em sociedade em si, né? São pessoas diferentes, se relacionando com pessoas diferentes em um mesmo ambiente. Então, eu vejo quando as pessoas olham para mim hoje em dia e falam assim, não, Paula, mas você sabe falar muito bem, você tem desenvoltura e tudo mais. Aí, eu paro para olhar e falo assim, nossa, mas foi porque na minha infância, eu consegui ter acesso a várias coisas diferentes que me permitiram conhecer quem é a Paula. Perdeza. E saber fazer isso, entendeu? Então, eu acho que hoje, se eu pudesse dar um conselho para as famílias, seria um deixem que seus filhos possam se conhecer. Fazer diversas atividades, estar presente em diversos ambientes diferentes que vão moldar ele. Aí, eu falo assim, poxa, mas meu filho, às vezes, desiste de fazer Karatê em um mês. Tudo bem, ele experimentou e ele viu que não é para ele, não adianta forçar. Eu quero tranquilizar o coraçãozinho da Dona Maria, que está achando agora que tem que sair matriculando um menino em 300 atividades extracurriculares, nem tem dinheiro para isso, calma, né? Diz que a gente está falando, não. Se você tem condições de pôr na natação, no futebol e tudo mais, amém, parabéns, pode colocar. Mas tem algo que a gente vai mostrar mais tarde também sobre brinquedo, que revela muito sobre os gostos da criança. Eu lembro de mim, por exemplo, vamos imaginar, a menina brinca de boneca, a menina gosta de brincar de boneca, mas o jeito de brincar de boneca de cada menina vai ser diferente. Então, por exemplo, tem menina que vai gostar de pentear o cabelo, aí você vai ver que ela vai colocar várias chuchinhas e coisinhas diferentes no cabelo. Tem menina, já mais parecida comigo, que botava as bonequinhas enfleiradas e gostava de dar aula, de falar para as bonecas, então, pera, a criança vai na brincadeira, mostrando quais são as habilidades dela e se os pais observam e se estimulam, ali dentro de casa, de graça mesmo, você já está vendo o que a criança gosta. Perfeito. O brincar é muito importante. Tem muitas escolas que hoje em dia, inclusive, seguem essa linha educacional, que é o brincar. Então, assim, você reservar um tempo do seu dia para passar este momento com o seu filho é muito importante. Hoje em dia, as crianças estão muito nas telas, né? Então, assim, sair um pouco do celular, do tablet em si, para focar no brincar, naquela questão tátil. Então, brincar de escolinha, tem o brincar de boneca, os meninos jogar futebol, pode parecer que não, gente, mas quando joga futebol, está desenvolvendo coordenação motora, trabalhando equilíbrio do corpo, gastando energia. E trabalhando em equipe também, né? Oi? Desenvolvendo trabalho em equipe também, né? Com certeza. Então, realmente, não precisa sair matriculando em várias atividades, que tem várias coisas que você também pode fazer estando dentro de casa. Agora, eu quero perguntar o seguinte, né? A gente, às vezes, fala aqui, esperando que tenha uma grávida nesse momento, que ainda o filho não nasceu, né? E na maioria esmagadora, o teu filho já está com seis anos, já está com nove anos. Enfim, quero perguntar, eu não dei voz de vez para essa criança, ela está com sete anos. Ela se criou em um momento, não que ela foi, teve maus tratos, mas ela agora, a nossa telespectadora, está somando e falando assim, e diz, nossa, eu não dou espaço para a fulana falar, eu não dou espaço. Aí, de repente, ela vê esse programa e fala, como é que eu vou virar essa chave amanhã? A minha filha nem vai entender. Aí, você fala sobre brincar. Talvez uma brincadeira inicial possa ser o primeiro passo que essa mãe, que essa avó, que esse pai, né? Vai fazer. Como que eu viro a chave de uma situação? Tipo, não tenho essa linha de conversa, tenho dificuldade. Será que essa mãe, ela pode buscar uma ajuda terapêutica para ela se terapeutizar também, ressignificar a sua infância mais sofrida, para entender os seus sentimentos, para passar isso de uma forma mais saudável? Te pergunto, quais são os caminhos para uma família virar uma chave? Com certeza, a ajuda terapêutica é muito boa, né? As psicopedagogas, as psicólogas podem ajudar bastante. Mas, dentro de casa, o que ela poderia fazer é conversar. Então, sentar com a criança e falar sobre sentimentos. Então, quando a mamãe ou o papai faz isso, o que você sente hoje? Quais são os seus sentimentos? E até existem bonecos, né? Que você pode utilizar, que às vezes para a criança é mais fácil de identificar, porque às vezes ela nem sabe o que é que realmente ela está sentindo, né? Você pode utilizar de imagens para ela, para dizer, quando a gente faz isso, né? Ou quando acontece essa situação, como você se sente? Porque aí o pai e a mãe, né? Os responsáveis começam a entender o que é que passa dentro da cabeça da criança, né? Recentemente, até vi uma reportagem que falava assim, eu vi a minha filha e ela tinha só batido o pé dela na mesa e ela estava chorando de dor, falando que era a dor mais exportável que ela já tinha sentido. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, como? Ela só bateu o pé. Mas, para uma criança, aquela dor é a única dor que ela conheceu, que foi ao extremo que ela chegou. Só que a gente, como adulto, às vezes não consegue enxergar isso. Então, às vezes tem situações que a gente leva no dia a dia como comum e que para a criança não é comum, né? Porque a gente vai ali no automático. Então, eu acho que o primeiro passo é uma conversa dentro de casa, até para a mãe entender se realmente está nela, se está na criança, se é o ambiente em si que está trazendo alguma coisa para a criança e, com certeza, buscar bons profissionais para poder ajudar nesse momento aí também é muito importante. Incrível. Fica esse aprendizado aí, não só para lidar com criança, mas para lidar com qualquer outro ser humano. Não dá para a gente medir o outro com a nossa régua, né? A minha tem um tamanho, meu limiar de dor é esse. Não é porque eu acho que a dor do outro é menor que a minha que não está doendo nele, né? Demora um pouquinho, porque vamos colocar, eu acho que isso que você está falando é muito especial, régua para qualquer coisa. Porque se você foi criado sendo medido, você vai criar medindo. Então, por exemplo, ou você vai se achar melhor que os outros ou incapaz de fazer algumas coisas, não sabendo justamente que cada um tem um tempo. Não que você não possa ter uma direção, que você não possa ter um irmão que se desenvolva. Agora, pai, não compare irmão com irmão. Não se compare com o desenvolvimento intelectual do outro. Deus é tão grandioso que ele sabe que cada um tem um jeitinho especial. Gente, ele nos trata de forma única. E essa é a nossa forma. Mas tem tanta coisa para a gente conversar com o nosso especialista, que esse bloco aqui, ele é pequeno demais para isso, né, Aninha? Ah, é. A gente vai só dar uma pausa. A Paula não vai embora, não. Segura aí. A gente só vai dar uma pausa, porque queremos manter você informado. Não é isso mesmo, Lucas Iago? Com toda a certeza, Aninha. Você de casa está juntinho com a gente. Daqui a pouquinho tem hashtag, já vou adiantar para você o que eu venho trazer hoje. Vou falar sobre o FIES, saiu a lista dos aprovados para o segundo semestre. Vou falar como você saber, logicamente, se você foi aprovado ou não e como realmente se matricular em uma faculdade. Vou falar também de um livro que foi emprestado em uma biblioteca, mas demorou 119 anos para ser devolvido. E mais, vou falar sobre um garoto que foi para uma excursão de um colégio numa mina desativada de ouro e lá ele encontrou realmente uma pepita de ouro. Agora, a pergunta é a seguinte, será que essa pepita ficou com ele? Ficou colégio? Quem ficou esse ouro? Daqui a pouquinho eu volto para dizer essas informações e muito mais. O Edri Família vai para um breve intervalo e volta já. Você viu só o intervalinho rapidinho. E agora, claro, é hora de notícias aqui no Hashtag. Então faz o seguinte, pode soltar a vinheta. Hoje é que saiu hoje o resultado do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES 2023, do segundo semestre. A lista de aprovados foi divulgada hoje e os candidatos precisam confirmar mais alguns dados para realmente finalizar ali a sua inscrição. Vou aqui para a minha tela, pode colocar algumas informações? Algumas informações é o seguinte, para você saber se realmente foi aprovado, se o nome está na lista, é só acessar acessounico.mec.gov.br.fies e lá você também vai ter realmente os passos para você terminar de preencher algum dos dados. Mas muita atenção porque é o seguinte, de 12 até o 14 de julho, para você completar a sua inscrição e garantir realmente a sua matrícula ali numa universidade. E tem mais, caso o seu nome não apareceu na lista, não encontrou por ali, temos aí numa lista de espera, que ela vai de 18 de julho até 29 de agosto, para você saber se realmente consegue se matricular em uma outra universidade. O FIES, que é um programa do Governo Federal de Financiamento das Mensalidades na Graduação. E já só, pessoal, tem aqui uma outra notícia, eu quero, logicamente, a participação até dos meus amigos aqui no estúdio, que é o seguinte, um livro que foi esquecido. Eu quero saber o seguinte de vocês, vocês eram daqueles que gostavam de emprestar livro, ir na biblioteca, levar para casa, porque sempre tinha aquela, ó, tem que devolver até tal data porque talvez você possa pagar uma multa. Eu, particularmente, gostava muito de fazer isso no meu colégio, onde eu estudava lá em Tatuí, no interior de São Paulo. Tinha uma biblioteca super legal no colégio de lá, eu emprestava. E, lógico, se eu passasse um tempinho para devolver, eu tinha que pagar uma multa. Eu não sei se vocês também eram assim, na cidade de vocês, vocês gostavam de emprestar algum tipo de livro, vocês gostavam disso ou não? Ô, se era, ainda é assim. Na verdade, no final do ano, quando eu estive lá, Cris, eu fui na biblioteca de novo, depois de sei lá quantos anos, para pegar livro infantil, inclusive, porque eu gosto de ler meus livrinhos infantis juvenis, né? E aí, quando eu cheguei lá, ela puxou minha fichinha, ainda na época do papel, hein? Puxou minha fichinha, a fichinha da minha irmã, e a gente com a carinha de neném lá, gente. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos quando eu tirei aquela foto e fiquei, Deus, eu não reconheço mais essa garota. Mas ainda estavam lá minhas retiradas, bonitinhas. Legal, eu quero mandar um abraço para a minha escola lá, no qual eu fiz da primeira a oitava série, não tinha nono ano ainda, né? É a escola Ana Tomásia Ribeiro. Inclusive, depois de tanta multinha que eu acho que eu fiquei devendo, eu ganhei um concurso musical municipal, e a escola ganhou uma biblioteca que tem até hoje lá. Então, vai um abração para o bairro Carvalho Basso, na cidade de Camacuã. Ana Tomásia Ribeiro, um beijo. E perdoe por tudo que eu fiz por você. Mas está devendo ou não está na biblioteca? Não, agora eu paguei com a biblioteca. Será? Já pode dar uma ligadinha aqui, participar, mandar uma mensagem. Porque eu lembro que no meu colégio, ele teve um período, tiveram um período que lá eles tiraram os livros, porque ia digitalizar, ia ficar moderno. Eu fiquei super chato. Poxa, aquele que eu gostava de vir para cá, realmente, encontrar os livros. Levei alguns para casa e eu não vou mentir, não, que tem livro que ainda está comigo ainda, mas foi liberado. Esse foi liberado. Esse foi liberado. Porque chegaram e falaram, Lucas, aquele livro lá, a gente não vai poder fazer a doação para você, viu? Preciso que você... Ô, Luquinha, você não devolveu o livro lá, Luquinha. Aquele foi liberado. Luquinha, você me liberou. Que decepção. De verdade. Esse foi liberado. Mas a notícia que eu tenho aqui é um pouquinho diferente. Ah, bom, então tá. É um pouquinho diferente. Isso, senta. Senta para você segurar essa informação. Apesar do que alguém que eu não conheço. Que é uma agulha. Ele está falando de um homem que não devolveu há 120 anos, ele está aí, vai... Será que é a minha história? Não é a minha história, eu posso garantir. Porque, de 1904, um curioso sobre eletricidade resolveu ali, ó, emprestar um certo livro para realmente aprender um pouquinho mais sobre isso na cidade de New Burford, nos Estados Unidos. Só que o seguinte, depois de 119 anos, uma bibliotecária encontrou o livro e percebeu que tinha um carimbo ali diferente, que não tinha data de devolução. Tem até uma foto aqui na tela, ó. Super bem cuidado, inclusive, aqui. O livro está por aqui. Ela encontrou e falou, poxa, não é dessa biblioteca. Feita a pesquisa, ela percebeu que realmente não era. Só que o livro é de 1904. Ela entrou em contato, realmente, com a biblioteca original, percebeu que não foi devolvido, mas agora ligou para realmente ver a escritora para falar um pouquinho sobre isso aqui, para realmente devolver. E está por lá. Mais um livro super bem cuidado, só que demorou um certo tempo para ser devolvido. Mas foi muito bem cuidado. Fui pensando nessa galera que realmente não devolve. Tem a multa. A gente estava falando sobre isso aqui. Como eu comentei lá no meu colégio, geralmente, se eu não devolvesse o livro, eu tinha que pagar uma multa. Quanto será a multa para um século sem devolver um livro? Aí é que tá, viu? É isso que eu quero saber. Só para saber se eu vou devolver ou não os livros que estão aí em casa. Nessa biblioteca aqui, o que acontece? Eles têm 5 centavos por dia. Só que tem um teto para isso também, né? Que acaba sendo uns 2 dólares ali. Então, acaba perdoando um pouquinho. Se fica todo esse tempo ali, tem que pagar mais ou menos 2.100 dólares. Ou então 10.200 reais. Mas como tem esse teto aí de 2 dólares somente, ele ia pagar 9,80 reais, no caso. Um descontinho. E que bom por isso. Imagina, todo esse tempo aqui, o dono livro, responsável por ele. Claro que depois passou ali de geração, né? Ter que devolver uma big de uma multa para poder realmente regularizar a situação, né? Agora tem uma outra notícia aqui para vocês. Se preparem. Eu quero muita participação de vocês. E de vocês de casa também. Seguinte, lá em Minas Gerais, uma escola resolveu ali fazer uma certa excursão. Eu gostava bastante de excursão. Não sei vocês. Adorável. Mas eu gostava muito de sair. Era o simples fato. Galera, vamos sair da sala de aula. Vamos sair do colégio para visitar algum lugar. E eu morava no interior. E o rolê sempre, quando era aqui em São Paulo, sempre tinha o shopping na volta. Então, para mim, realmente, o shopping era legal. Não sei para vocês como é que funcionava. Vocês curtiam sair do colégio. Era estar com a galera no rolê. Era assim também? Com certeza, Cris. A gente amava na época de saída pedagógica. Daí a tia... Gente, a tia Nádia. A tia Nádia é minha alfabetizadora. As coordenadoras, Patrícia, Carla. Colocava todo mundo dentro da cordinha. Fazia uma volta nas crianças com a cordinha. A Paula está balançando a cabeça aqui. Ela está dizendo que era assim mesmo. E a gente fazia uma filinha dentro da cordinha, segurando nas beiradinhas, porque não pode ter criança nenhuma fora da corda. E sempre rolava um sorvetinho, Lucas. Talvez fosse foto na minha escola, porque é o seguinte, teve uma vez que eu fui anunciado no shopping, porque eu não voltei para o ônibus. Falou, galera, quatro horas no ônibus. Eu falei, quatro horas. Eu acho que ninguém vai voltar quatro horas. Posso dar uma experiência? Por favor. Me levaram para uma cachoeira chamada Barbosa Lessa, que é o nome de um escritor lá. Então, tem um lugar, uma cachoeira. É um negócio histórico e tal. E eu fui com o meu bronzeado palmito na cachoeira de manhã e não conheci o sol grave, assim, sabe? E na minha época, nem... O que era protetor, só? Eu não vi, não sei quem é, não sei o que se alimenta, nada. Alguém viu um pimentãozinho por aí? Acho que é o Cris. Não, um pimentãozinho, não. Eu tive queimar duras, não sei quantos graus. Eu fiquei três meses em casa. Eu tive que... Deu uns dois meses e meio, mais ou menos. Eu fiquei deitado os primeiros 20 dias para só assim, ó. E vai spray, criar bolha desse tamanho. Eu tive que usar... Cris do céu! Eu me arrebentei. Eu tô rindo com respeito. Tô dizendo. Aí depois eu descobri que eu era branco nessa excursão. Ah, te contaram que você era branco. Me contaram, o sol me contou. Rapaz, você é branco. Eu vou te contar bem forte para você não esquecer. Eu tenho umas manchinhas nas costas ainda que ficaram até hoje. A história, né? E eu tive que usar um spray, né? Mas deu tudo certo. Olha, eu acho que não foi tão grave quanto a decepção do que o menino dessa excursão que o Luquinhas vai contar agora. Então, esse sofreu. Sofreu. Conta aí, Lucas, o que aconteceu. Eu ainda não superei essa história, não, viu? Porque é o seguinte, alunos de uma escola lá em Minas Gerais, de Tancredo Alves, foram visitar essa mina de ouro desativada há um bom tempo. Só que nessa, eles visitando, conhecendo um pouquinho sobre isso, um garoto, o Álvaro Henrique, de 12 anos, ele percebeu ali uma pedrinha com um brilho diferente por ali. Chamou a atenção dele. Ele foi lá, acabou avisando o pessoal, olha, tem uma pedra com um pouco, um brilho diferente. O pessoal não deu muita atenção, porque é o seguinte, uma mina desativada, há um bom tempo, agora realmente só para visitação. Como assim ter uma pepita de ouro? Só que, realmente, a criança ficou ali, não, realmente, está diferente, está diferente. Aí chamaram o profissional e realmente se atava de uma pepita de ouro. Ou seja, o garoto que foi visitar nessa excursão, a visita pedagógica, ele encontrou uma pedrinha de ouro por ali. Até mesmo os profissionais que sempre estão ali, eles falaram, a gente sempre desce, sobe, são 60 metros, a gente ficava passando sempre por aqui. Só que a gente nunca deu atenção, nunca viu isso aqui e o garoto passando uma excursão do colégio acabou percebendo. Só que é o seguinte, a pergunta é o seguinte, eu quero até estender para vocês também, o que vocês acham? Que a pedrinha de ouro que ele encontrou por ali ficou com ele? Não? O que vocês acham que aconteceu com o fim dessa história? Olha... Pela cara que ele estava fazendo, eu acho que não. Eu vou dizer um negócio para ti, eu quero dizer uma coisa, ele achou aquela pepita ali e essa pepita não ficou com ele. Não, né? Não. Não. Não ficou com ele. Não ficou. E para onde foi? Não ficou com ele. O que que fizeram? Ficou para a escola, porque falou que realmente é um patrimônio cultural, então ficou na escola para realmente outros alunos só quero avisar que se eu achar cinco reais no bolso eu não vou entregar para ninguém não, é meu. Se achar é meu. Luquinha, não tem como fazer um apelo, como é o nome do menino? O Álvaro. Álvaro. Eu fiquei com muita dó. Não deram nada para o Álvaro. Ô escola, faz pergunta para ele assim, ele vai ficar um ano sem pagar o lanche. Poxa, isso é algo histórico, ele vai ficar, ele vai ter um momento especial. Não, tipo assim, lealdade não tem preço, é o dever dele ser leal, né? Ele tem que ser leal, tem que ser justo, está tranquilo. Agora, o fato dele doar, né? Gente, no mínimo é uma coisa histórica. Olha, eu acho que eu estou com o Cris, eu ia gostar de ganhar um ano de lanche grátis. Então eu faria o seguinte. Não, na minha casa, com certeza, para mim, com certeza. Me compra fácil. Você é o garoto do lanche. Me compra fácil. Comida, paco, qualquer coisa. Sabe o que eu faria, Lucas? Vou dar uma ideia. Então por que não, ao invés de dar um lanchinho para ele, olha, não vai dar para dar lanche para o ano inteiro, Cris. Coloca homenagem na plaquinha, coloca o nome dele, Álvaro, a pedra chama-se Álvaro. Precisa de comida, Cris. Precisa de comida? É, sim. Mas ele, como ficar maior, vai dizer, nossa, tem uma pedra com o meu nome e tal. O lanchinho ele vai gostar. Nem que seja uma semaninha para o colégio, dá uma jantinha com Álvaro. Boa, boa, boa. Hashtag tamo com Álvaro. Por favor, eu estou lá. Mas que curioso essa notícia. Tamo junto, Álvaro. Escola, por favor, um ano de lanchinho. Um ano não. Termina o ensino médio aí, total, dá o lanche para ele. Ó, pepitas de ouro, o menino merece muito, viu? Mas é isso, pessoal. Essas são as minhas notícias de hoje. O hashtag, claro, tem que estar juntinho aqui, informando você, atualizando tudo o que está acontecendo. E amanhã, claro, estou de volta com muito mais. Valeu, Luquinha. Foi bom demais as notícias hoje. A gente se divertiu, ficou informado. Estou um pouco indignado com esse lance da pepita. A gente veio do Fies, mergulhou nessa questão do livro, que bacana. E aí mergulhamos na hashtag do Álvaro. Agora a gente está com o Álvaro no coração. Álvaro, vamos dar jeito. Tamo junto. Tamo junto, Álvaro. Nós continuemos aqui, Aninha. É isso aí, Paula. Você estava balançando a cabeça ali com a questão das saídas pedagógicas, né? Hum, hum, sim, saída pedagógica. Por que criança gosta tanto de sair da escola? E de que maneira isso se relaciona com essa questão do protagonismo infantil? A gente põe, aí eu vou abrir meu coração aqui para você. Eu sou contra esse negócio de guri sentada em filhinha na escola, atrás da cadeirinha, e tem que ficar ali. Sim, senhora, professora. Não, senhora, professora. E a tarefa é igual para todo mundo, e todo mundo tem que terminar no mesmo tempo. A escola não favorece muito essa questão do protagonismo. E quando a gente vê a alegria, os olhinhos brilhando ali na cordinha, né? Que vai sair, vai ver o mundo. Isso traz para as crianças a oportunidade de se conhecerem, como você falou, né? Conversa um pouco com a gente sobre isso. Exatamente isso. Eu sei que muitos pedagogos não vão concordar com o que eu falo, mas quem já me segue há bastante tempo sabe que eu tenho essa linha desde quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula de debates. Então, eu já fazia as crianças, eu já trabalhava desde o sexto ano ali até o terceiro do ensino médio, a saírem da caixinha. Porque a minha maior crítica para a escola é justamente isso. Todo mundo é criado para ter a mesma resposta, o mesmo comportamento, ficar enfileirado, olhar para uma lousa e replicar a mesma coisa. E não é. A gente já falou isso aqui, né? Que cada ser humano é diferente. Cada um tem uma habilidade diferente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno que ele é muito bom em música, eu tenho um aluno que é muito bom em matemática, eu tenho um aluno que é muito bom em português e está tudo bem. A gente não é obrigado a ser bom em tudo, né? E a escola não está preparada para isso. Ela ainda não se modificou para isso, né? Por quê? Porque no resultado final, até porque foi falado ali no hashtag, a gente tem um vestibular. Então, o nosso vestibular, enquanto ele não mudar, eu acredito que a estrutura inteira da escola não vai mudar. Então, quando a gente faz esses passeios pedagógicos, eu particularmente sou apaixonada por eles, é esse momento da gente trazer a experimentação, a vivência para a criança, né? Então, ela está ali, ah, vamos falar sobre os animais. Ano passado, eu fui com as crianças no zoológico de São Paulo. Então, quando elas começam a olhar aqueles animais de perto, elas falam, meu Deus, é tão grande assim, tia, é grande assim, nossa, ele corre. Então, assim, abre o horizonte, né? É diferente de você pegar um livro e ver aquele plano e só colorido do que você está ali e ver ele rugindo mesmo, ou ele correndo. E aí, fica isso na memória dela, né? Então, muitas vezes, quando ela vai fazer uma prova ou uma atividade, ela tem que pintar, né? Vamos supor que são crianças pequenas, a primeira coisa que ela vai lembrar não é do livro, vai ser daquela vivência, aquela experimentação que ela teve ali no dia a dia. Então, os passeios pedagógicos, para mim, são super viáveis. Eu acho que as escolas deveriam fazer cada vez mais justamente para isso, né? Colocar em prática aquilo que está na teoria dentro dos livros. Agora, Paula, você falou do vestibular, né? A gente tem agora a inteligência artificial, né? Inclusive, até pegaram o chat GPT e colocaram para fazer o vestibular, ele passou. Só o que falta no chat GPT? É o que o ser humano tem, né? Ele não consegue ler as entrelinhas. Então, a gente vai ter que ter jovens que vão ter que ter senso crítico, senão a tecnologia vai deixar mais, vai morrer. Você deu uma informação que não deu tempo nem... Eu não mastiguei, eu estou aqui do lado dele. Tu mastigou essa informação? Não, é... Botaram a inteligência artificial para fazer o vestibular. E ela passou. E ela passou. Passou. Passou, e eu acho que em cursos de humanas que ela é bom, psicologia, tal, tal. Só o que o chat não tem, a inteligência artificial não tem, ela não consegue ler as entrelinhas, que é o que o ser humano tem. Então, a gente vai ter uma geração que tem que trabalhar muito mais essa questão crítica. Aí você falou sobre, enquanto o processo social me cobrar isso, enquanto a questão... Eu quero fazer uma faculdade para uma matéria específica. Eu teria que ter um vestibular específico, né? Por exemplo, vamos pegar Einstein. Olha as notas de Einstein, para algumas matérias ele não ia bem. Ele não se acomodava ao sistema específico. Mas olha que tipo de vestibular ele teve. Da vida, de poder enxergar naquele elevador a questão da gravidade, poder entender as coisas. Então, ele mesmo se deu liberdade em um universo paralelo para que a mente dele se desenvolvesse, já que no universo real não acontecia. Aí eu pergunto, muitas crianças buscam fugas, mas às vezes o sistema que deixa tudo médio, eu crio uma criança mediana, né, Paula? Exato, porque na sala de aula, você imagina, você tem 30 alunos, a média, né? Algumas escolas tem até mais. E aí você tem alunos que eles estão na média, alunos que estão avançados e alunos que estão com defasagem. Como é que você dá aula? Eu não posso subir muito nível, porque esses dois vão ficar de fora. Eu não posso descer o nível, porque esses dois aqui não vão conseguir acompanhar. Então, tem que ficar sempre na média. Então, eu não consigo fazer com que aquele aluno, né, o que eu sinto muito, né, na parte quando a gente pega bastante contra-turno, lá o reforço, é que aquela criança que ela é muito boa numa matéria, ela acha a escola chata, desinteressante. Mas por que é desinteressante? Porque ela não estimula, não desafia ela cada vez mais, né? E aí, quando você fala, assim, de ter algo específico, muitos países já fazem isso, né? Portugal tem vestibulares específicos, Estados Unidos tem vestibulares específicos, né? Formas diferentes de você entrar para aquele curso que você deseja. É que não, a gente tem que saber tudo de todas as matérias. E se a gente não é bom em todas as matérias, a gente não pontua e a gente não passa no vestibular. É por isso que a gente tem pessoas que às vezes acabam ficando 4, 5, 6 anos em um cursinho pré-vestibular para tentar ingressar em uma faculdade. E estudando e se desenvolvendo em habilidades, em matérias que elas nunca mais vão usar. Exatamente. Então, é muito ruim, porque acaba matando mesmo isso dentro da criança, né? Então, algumas habilidades que ela poderia ser melhor desenvolvida, e até a gente chama isso de soft skills, né? Elas acabam ficando para fora. Então, por exemplo, não é trabalhado o senso crítico na escola, não é trabalhado muito a parte de sócio emocional. Hoje em dia, até mais, né? Vieram alguns programas para dentro de algumas escolas, mas são coisas que, por exemplo, um robô não sabe fazer isso. É do ser humano fazer isso, né? A sensação que eu tenho às vezes, Paula, é de que a escola mesmo acontece no intervalo, no recreio. Porque aí você vê de que maneira as crianças se organizam. Eu estava vendo algumas... Não é bem adolescente, acho que é pré-adolescente, não sei bem como dizer, acho que tinha 12 anos, 13 anos. E os pais dela tinham uma loja de coisas de celulares, e ela pegava com desconto na distribuidora e revendia para os colegas de sala, e fazia dinheiro. E que horas isso acontece no intervalo? Quando que você vê aquele menino que tem mais desenvoltura, que todo mundo se agrega ao redor dele, e aquele cara que de repente vai se tornar um bom coach, um palestrante, um bom psicólogo, porque todo mundo gosta de conversar com ele, ele sabe sorrir, sabe agregar. E nada disso dá tempo de ver enquanto o professor está falando e o menino está anotando. Exato. Tanto é que muita gente fala assim, nossa, mas o fulano era tão bagunceiro na sala de aula, né? Ele era tanto assim que... Olha hoje como é que ele está, justamente por conta disso, né? Quando a gente olha ali naquele mundinho muito pequeno, a gente não consegue enxergar tão grande como essa pessoa pode ser lá na frente. E, enfim, acaba sendo isso, né? E o chat GPT hoje, ele virou uma coisa que ligou muito o alerta de muitas pessoas. Inclusive, tem uma faculdade em São Paulo que começou a aceitar você fazer o vestibular com o chat GPT. Porque não adianta só você ter a ferramenta, você tem que saber fazer a pergunta certa para a ferramenta. É o que eu penso sobre calculadoras. Ô, tia, que eu vou usar na quarta série, que não deixava eu usar a calculadora? O problema não é o saber fazer a conta, não. Eu tenho que saber o caminho. Ela pode fazer a conta para mim, está tudo certo. O lápis com tabuada, está tudo certo. Vai dar um crime. Agora o relógio está contra a gente. A gente já despede da Paulinha agora? Ainda não. A Paulinha volta. Então, quer dizer que a gente faz uma vírgula, porque também a gente tem um momento muito especial que volta nesse novo cenário, porque é estreia aqui, né? Está vendo aí? Eu acho que é estreia mesmo, gente. Eu acho que a gente não teve isso aqui. Não teve, não. Não teve já? Então, vamos fazer o seguinte, hein? Tem uma moça que vai chamar o intervalo agora, que já é conhecida do povo aqui, que inclusive a gente vai dar continuidade a esse assunto de uma forma diferente. Sabe onde? No coração das mães. Porque as mães, além de ter um espaço, tem um canal aqui no nosso programa. Não é verdade, Patrícia? Com certeza, Cris. Olha, eu estou aqui, olha, com a cabeça pensando, porque essa coisa de protagonismo lá em casa não está dando muito certo, não. Porque eu tenho um pré-adolescente, como disse bem a Aninha, e tenho um menininho lá de 5 anos. E aí? Como é que eu uso essas estratégias que a Paula está falando aqui para a vida prática? Não só para a hora de fazer o exercício, que essa é uma das dúvidas que eu vou tirar aqui, que eu já fiz a minha colinha. A gente agora vai para um breve intervalo e já já a gente volta com o Canal da Mãe. Muito bem, estamos de volta, Aninha. Que assunto gostoso, hein? Hoje está. Hoje está, a gente já foi lá, já foi cá, né? Já falou até de ouro, se achasse com o resto no bolso. Mas o que importa mesmo é que a gente está falando sobre protagonismo infantil. Você se acessou no nosso... Já é nosso esse cenário, né? Que no início a gente fica assim, quando a gente compra um carro novo, eu nunca comprei, né? Mas eu vejo os outros comprando. Está brincadão, vamos voltar agora para a minha terapia. Mas demora um tempinho, já tive uma moto. Senti uma verdade. Está doendo, né? No céu eu vou voar, tá? Se não comprar carro nessa terra, vai dar tudo certo. Mas parece que não é nosso, que está novo. Agora já estou sentindo que é meu, que o sofazinho também é seu. Agora um canal que já é nosso, um canal maravilhoso, um canal que são das mamães brasileiras, por que não angolanas, o pessoal da África? Patrícia já esteve aqui no bloco passado, por onde foi essa menina? Vai dar continuidade, porque eu quero saber daquela frase que ela falou assim, Aninha. Ela falou o seguinte, assim, aqui em casa esse negócio de protagonismo está meio assim, hein? Não está dando muito certo, não. Vou ter que chamar uma amiga para nós conversar sério sobre isso. Não é verdade, Patrícia Piper? Com certeza. Olha, essa coisa do protagonismo, te garanto que eu estou estudando a respeito e não tem sido nada fácil. Eu vou ter que trazer uma amiga, uma amiga assim que a gente tem uma conexão até sem se ver a gente estava com o mesmo tom e é assim que a gente tem seguido. Mas antes, roda a vinheta. É isso aí, estamos de volta. Viu que a vinheta deu uma repaginada? Mas continua a mãe doida, surtada, puxando os cabelos e falando, Bruno, sai daí, desliga esse videogame, porque você já passou de 40 minutos na frente dessa televisão. Então, essa sou eu, a mãe, que me escolheram para continuar aqui falando desse assunto, porque eu falo de uma maternidade real. Talvez não a maternidade que eu idealizei, mas aquela que eu consigo sobreviver. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje minha amiga Gabriela Frontini, amizade de 15 anos. A gente estava recapitulando os primeiros momentos aqui na Novo Tempo. Bem-vinda. É verdade, amiga. A gente está aqui já há bastante tempo juntas, né? Bastante tempo, bastante vivência, bastante... Você acompanhou a minha gravidez, meu casamento, minha primeira gestação, minha segunda gestação, eu a sua primeira gestação. Então, a gente tem muita história para colocar. Eu acho que a Maíra, que é a produtora atual desse quadro, pensou assim, não, já que é para a reestreia, vamos deixar a Patrícia mais à vontade. E a gente combinou assim, o que eu vou fazer lá? Falei, Gabi, o que a gente vai falar? Porque assim, a gente tem que de alguma maneira fingir que está tudo certo ou falar, aqui no Entre Família, quando a gente quer falar de alguma coisa que a gente faz e que a gente sabe que é feio ou que a gente não consegue, a gente fala assim, ah, eu tenho uma prima, eu tenho uma amiga, entendeu? Aí você pode se inserir nesse contexto. Mas a Gabi, ela atualmente apresenta o Identidade Geral, um programa que deu uma repaginada aí recentemente. e ela é mãe da Rebequinha, que está com seis anos, uma fofura, ela é uma criança que está sempre à frente do tempo dela no sentido falante, antes de um ano a bichinha estava falando, agora ela argumenta e tudo mais. A gente até tem um looping, acho que para começar, para as pessoas entenderem da Rebequinha, da Gabi mãe, a gente tem um looping para colocar aí da Rebeca. Vamos ver. Hoje vamos aprender a fazer uma sopa de mandioquinha e batata. Primeiro passo, corte. A gente cortou três mandioquinhas e três batatas e já está tudo descascado e cortadinho aqui. Aí, pegue dois dentes de alho e corte assim. Depois, pegue o azeite e põe tudo junto na panela para cozinhar. E depois, que estiver cozido, tire da panela e põe no prato ou tigela. E depois, vamos comer a nossa sopa. Tchau! Até a próxima receita! Atenção, concentração, hein? Sem abrir os braços muito, eu não acorde e não arrascar. Tá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Vamos também! Vai! Aê! Eu achei uma sereia! Vejam bem o que eu achei! Ai, que demais. Essa é a Rebequinha, né? Uma mini jornalista, Gabi? Olha, ela é bastante comunicativa, né? Mas ela tem outras habilidades também. Vamos ver pra que área que ela vai no final das contas. Mas não motora, né, Gabi? Não, motora... A gente fala que ela passou muitas vezes na fila da fala e poucas vezes na fila da coordenação motora. Mas ela tava pulando corda, eu não consigo pular corda. Não, ela tá aprendendo. Foi a primeira vez que ela conseguiu pular bastante, assim. A gente ficou treinando ali, ó. Gabi, fala aqui pra gente. Vamos pegar o pessoal de casa e fazer todo mundo entrar nesse nosso tema aqui sobre a questão do protagonismo. A gente sabe que a Rebeca é uma criança comunicativa. Ela chega, ela argumenta, ela contra-argumenta. De que maneira que você e o João, seu marido, lidam com essa situação em casa? Olha, eu acho que a primeira questão é estimular. Ela aprendeu a falar cedo por conta do estímulo. Ela não apontava e... Apontava uma coisa que ela queria, a gente pegava e dava. A gente tentava estimular. O que você quer? A xícara? Então fala, xícara. Ah, é o pote? Pote. A gente tentava estimular. Então isso vai dando um pouco de autonomia também pra ela se desenvolver. E eu acho que é isso. Tentar ver o que ela quer, mas também não dá pra ser tudo o que ela quer, né? Por exemplo, ela tá na fase de querer escolher a roupa dela. Eu falo, tá bom. Só que eu tenho que dar as opções, porque se não, tá um dia frio, ela quer pôr uma saia com uma sandália. Aí não dá. Aí eu falo, olha, tá frio. Você quer pôr vestido, então você vai ter que pôr uma meia calça e um agasalho por cima, um casaco por cima. Então a gente vai dando autonomia na medida do possível, porque também ainda não tem noção do todo, né? Como essa questão do frio que eu comentei. Sim. Lá em casa eu tenho pensado assim, porque o que mais tá tirando meu sono é a questão da adolescência, né? Então eu tenho um filho argumentativo também que fala, mas por quê? Não tem nada a ver, né? Se não tem nada a ver, enfim. Mas é uma situação que a gente tá aprendendo lá em casa. E recentemente eu comprei um curso, como você ter diálogo com o teu filho adolescente, né? E uma das coisas que a gente vem muito com a ordem, né? Então assim, você só pode colocar tal casaco. Não, você tem esse ou esse. Tem que ser um casaco. Ah, mas eu não tô com frio. Então vamos fazer um combinado? Que tal você levar pra quando a gente sair do carro, pra quando a gente chegar num ambiente, você tirar mais lá? Você pode ficar sem se você não tiver com frio. Então assim, mas é mesmo? Por que que você não quer? Então esse estímulo, mesmo pra uma criança de 11 anos, em outros contextos, no do casaco, eu acho que precisa, né? Precisa, porque eu acho que a geração atual é muito diferente da nossa, né? A gente foi criada de uma forma diferente. Eu mando isso a ser o verdadeiro. E o pai falava, é porque eu falei, tem que ser assim, pronto, acabou. Essa geração não aceita muito isso. Então a gente tem que tentar explicar o porquê. E assim, eu até agora pensando nisso, eu penso na criação que eu tive da minha mãe, que eu acho que também era um pouco à frente do tempo dela, e a minha avó também um pouco à frente. Ela nunca falou assim pra mim, olha, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode usar drogas. Não era assim, taxativa, era assim, olha, tem a escolha, mas se você for pra esse caminho, pode acontecer isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Se você não for, acho que vai acontecer isso, isso, isso. Fica aí a seu critério. Ela colocava um pouco o peso da responsabilidade, aí você analisava o que ela falou, falava assim, nossa, realmente, ali não é bom caminho, vou por aqui. Se é aquela coisa assim, muito proibitiva, acaba gerando uma curiosidade até maior. Então, eu penso que às vezes o caminho hoje em dia é um pouco mais isso, você argumentar o porquê, você falar, olha, pode acontecer isso, como pode acontecer aquilo. Lá em casa eu tenho uma escada vazada, né, a casa de dois andares, e a Rebeca às vezes se pendura ali. E eu falo, Rebeca, não pode, mas por quê? Falei, porque você pode cair por esse vão aqui, ó, entre um degrau e outra, eu tento explicar, vejo ela, tento fazer ela visualizar. Se você cair daqui, você pode quebrar os dentes, você pode quebrar o nariz, você pode... Aquele drama, né? Aquele drama, a gente faz um drama, pra ela tentar entender o que pode acontecer se ela for por aquele caminho, se ela se pendurar naquele degrau. Então, eu acho que é assim, a gente tem que ir dando as explicações, né? Tá, mas aí agora eu vou botar a lenha na fogueira, eu tenho dois filhos. Pro Pitiquinho eu chego, Tiaguinho, olha, mamãe, eu vou ficar muito triste se você tiver que ir pro hospital, imagina a dor de cabeça que vai ser, se você cair em um vão da escada e tudo mais. Mas o velho vira pra mim e fala, não tem nada a ver, eu já fiz e não aconteceu nada. Então, essa é a vida real, né? Eu acho que a gente podia aproveitar e incluir aqui a Paula, a nossa pedagoga, e aí, o que eu faço? O que a gente faz? Que tipo de argumentos a gente leva pra uma criança como essa, argumentativa, falante? É, eu acho que essa parte que vocês comentaram de estimular, né? Que a criança pergunte, que vocês tragam as respostas é muito bom, né? Justamente porque, geralmente, os pais se irritam muito com essa questão de muitas perguntas, né? Por quê? Por quê? Por que que é isso? Por que que é desse jeito? Mas é porque ela precisa entender a linhagem, né? Se você tá fazendo isso, por que então que você tá fazendo isso, né? E a gente, de novo, não consegue entender porque a gente já passou por isso, então, hoje a gente sabe as respostas, mas alguém um dia falou a resposta pra gente. Ou a gente quebrou a cara e descobriu qual era a resposta. Descobriu na dor, né? Ou no amor ou na dor. Então, eu acredito que essa parte que eu comentei também de conversar bastante com a criança, entender o que ela sente, ou por que que às vezes ela tem determinadas explosões, ou que parece a argumentação um pouco mais ríspida, né? Com você. Às vezes até agressiva, né? Mais agressiva, né? Do por que que ela tá sentindo isso e ela agindo dessa forma com você. Então, você pode perguntar pra ela, né? Quando eu falo isso, o que que você sente, né? Como é que você se sente nessa determinada situação? E acho que o que a Gabi falou é muito legal, né? Assim, quais opções eu dou pro meu filho em determinada situação? Então, eu vou deixar ele ter autonomia dentro do que ele pode ter autonomia, né? Então, assim, não é que ele tem que fazer aquilo, ele não é obrigado a fazer aquilo. Não, eu tenho várias opções e ele vai ter a consciência do que é melhor pra ele, dentro daquele cenário que o pai desenhou pra ele. Pois é. Mas essa fase aí não deve ser fácil, né? Porque às vezes eu penso que a minha é adolescente com seis. Então, quando de fato chegar na adolescência, eu quero ver como que vai ser. Não deve estar sendo fácil. Não tá sendo fácil, mas a gente tem... Hoje a gente tem mais explicação, a gente tem mais outras pessoas falando. Então, eu acho que é um equilíbrio. Sim, tem mais material sobre isso, né? Não é do jeito que... Porque assim, eu também falava, eu também argumentava, eu também, né? Não posso negar essa minha natureza. De fato, eu era assim. Talvez por isso, né? Você é uma pessoa que tem uma personalidade e ele também é parecida com a sua. É. É um pouco líder também, então acaba sendo essa... Mas eu tenho me quebrado no seguinte sentido. Esses dias eu fui mais pesado com ele. Você falou pro seu irmão que o shampoo era o condicionador e o condicionador era o shampoo. O menino tá fazendo espuma. É o caos. Tá fazendo espuma. E eu fui pra cima dele e ele falou, mamãe, não fui eu. Ele entendeu errado e eu fui duro. E não sei o que, depois passou. Eu falei, Bruna, eu peguei pesado com você. Tipo, você tentando explicar e eu só queria falar que não era pra trollar seu irmão, porque tá errado, né? Tava lá um menino cheio de sabão na cabeça, achando que tava passando um condicionador, né? Então, é um desafio, né, Gabi? É um desafio e assim, só Deus mesmo pra ajudar a gente, porque filho é igual videogame, viu, gente? Ó, o Cris tá rindo lá, porque provavelmente, provavelmente o Cris faria a mesma coisa. Filho é igual videogame, Cris? Eu achei fantástico, você gosta do shampoo, né? Que coitado, nossa. E ele não fez, né? O pior é que ele não fez. Se foi sem querer também, eu entendo, ok? Aconteceu, mas se foi de propósito também foi muito engraçado. Não, gente, não, imagina a cena. Eu vou dar ponto pro Bruninho. Porque não é teu filho. É que na hora você não sabe. Imagina o menino tentando enxaguar o cabelo. Aí ele assim, ó, mamãe foi o Bruninho que disse e a cabeça cheia de shampoo e não acabava. Nem precisa passar condicionador naquele cabelo, vai, fala sério. Eu ia falar o seguinte, que filho é igual videogame, porque a cada fase que passa vai ficando mais difícil. Mas o bom é que a gente sabe que tem um fim, né? Tem um fim. Eu acho que não vai ter fim nunca. Não tem, não. Olha lá, Paula. Não tem fim. Filho criado, trabalho dobrado, não é assim, Paula? Ó, os meninos estão tudo rindo aqui, hein? Vamos voltar, vamos voltar. Mas antes da gente se despedir... Nossa, é, vai dar trabalho, viu? Vamos falar então do trabalho que você tem feito aqui na Novo Tempo, né? Depois de 14, 15 anos na Novo Tempo, você já fez um pouquinho de cada coisa e agora você está de volta oficialmente na frente das telas, entrevistando, que é uma das coisas que a gente mais se diverte em jornalismo. Como é que está a Gabriela Frontini? Como é que é a identidade com a Gabriela Frontini? Olha, Paty, está muito legal, porque ter contato pessoalmente com as histórias, isso é fantástico, né? A gente que é jornalista e um dia foi repórter, sabe que a parte mais gostosa do jornalismo é essa, conhecer as histórias. Então, estar ali com as pessoas, conhecendo as histórias, entrevistando, tentando extrair delas o melhor para contar para o telespectador aquela pessoa, aquele projeto, está sendo fantástico. Tem conhecido pessoas de várias áreas, assim, hoje mesmo vai ao ar o programa com o Rafinha Acústico, quem é mãe, gosta desse rapaz, não sei se você conhece. Ele faz várias paródias, né, que eles chamam de pairódias, porque eles pegam as musiquinhas ali de galinha pintadinha e tudo mais e faz paródia em cima da maternidade, da paternidade. Então, é bem divertido e ele veio ao programa hoje à noite, vai ao ar esse daí, bem legal. Mas a gente faz projetos também diferentes, agora no final do mês de julho vai ter uma moça que pegava brinquedos, usados, reformava para dar para as crianças brincarem na pandemia. As crianças de comunidades carentes não tinham o que brincar, a gente não tinha escola, não podia ir para a escola porque a escola estava fechada. Essa criança vai brincar com o quê? Não tinha brinquedo. Então, ela fundou aí uma ONG chamada Instituto Tia Flávia e assim a gente vai conhecendo pessoas e projetos interessantes que a gente possa se inspirar. Com certeza, essa semana também tem Daniel Lidic e Marla Lidic, porque vai ser o dia do cantor na quinta-feira, então a gente entrevistou aí essa família, né, esse casal que tem esse ministério. E agora eles estão colocando os filhos também como protagonistas ali do ministério, cantando também, fazendo parte dos clipes, vai conhecer um pouquinho melhor a história deles que é muito legal, bem inspiradora também. Não é um problema termos os nossos filhos como protagonistas, porque eu acho que de alguma maneira após a maternidade a gente fica mais voltado à família e os filhos eles fazem parte desse centro familiar. Está tudo bem, mas de uma certa maneira com equilíbrio, né, com um tom. Às vezes a gente vai um pouco longe, a gente volta um pouquinho e Deus sempre vai motivando. Eu acho que esse tem sido o nosso ministério, né, trabalhando há novo tempo, seja na frente das câmeras, seja por detrás, como mães, mulheres, né, Gabi? Sim, multitarefas ali, né, a mulher é muito multitarefas. E eu acho que a grande questão do protagonismo ali é não deixar os valores de lado. A criança pode ser protagonista, mas ela deve ainda continuar obedecendo ali valores, né. É só uma situação rápida, esses dias o vô da Rebeca deixou cair aquele joguinho uno no chão e aí espalhou todas as cartas no chão. Eu falei, Rebeca, ajuda seu vô a pegar. Não fui eu que derrubei. Eu falei, e daí? Tipo, vai ajudar, seu vô tem 80 anos, vai deixar ele ajoelhado no chão pegando as cartas. Então, assim, esse tipo de valor. Precisa continuar aprendendo a respeitar os idosos, a respeitar os pais. Não é toda hora que a criança tem que sair falando. Se o adulto está conversando com o outro, espera um pouquinho. Daqui a pouco é sua vez e tudo mais. Não só o adulto, como as pessoas. A gente tem que aprender a respeitar onde a gente está, as hierarquias. Exatamente. Então, essa questão dos valores ainda permanece, mas o protagonismo está aí também em equilíbrio, essas duas coisas. Tá certo. Então, a gente vai ficando por aqui nesse momento. Um momentinho que eu vou descer e vou dar um beijo na minha amiga. Terças e quintas, três e meia da noite. Agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta no nosso Entre Família, protagonismo infantil. A gente mergulhou até no canal da mãe. A Paula, nossa especialista, está aqui também. E você de casa está perguntando, mas Cris, tem tanta coisa agora que vem na minha mente. Será que castigo faz bem? O que que biblicamente tem essa orientação? O que que é criar a criança no caminho, né? Outra, eu tenho tanta birra aqui na minha casa. Eu tenho que me preparar como pai. Eu me sinto despreparado. Então, seus problemas acabaram, lembra? Seus problemas acabaram, literalmente. Está aqui na minha mão presente um guia. Olha só, Revista Esperança e mais uma edição. Pais preparados, filhos de caráter. Quem escreveu aqui em Darlene Alves. Ela que vive isso há muito tempo, atendendo famílias, no consultório de família. Vive isso, estuda, atende famílias. Escreveu muita coisa boa nesse guia para ajudar você em tantos temas. Liga agora e peça de graça. Olha o cheirinho, anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Esse projeto possibilitou a construção desse material, a diagramação, a impressão e o envio. Você não vai pagar nada. Eu faço um desafio para você. Liga agora, 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Fala assim, olha. Eu quero aquela revista. Isso, pais preparados, filhos de caráter. Eles vão pedir o seu nome completo, seu endereço com o CEP, seu CPF. Pronto. A gente cuida dos seus dados, temos a lei de proteção de dados e pronto. Cris, mas não vai ter uma surpresinha? Hein, Cris? Fala comigo, olhando nos meus olhos, estou olhando em Dona Maria, não vai ter nada. Um livro desse, um guia para preparar a sua família. Liga agora. Fala que você viu na TV Novo Tempo. O Cris estava segurando lá no Entre Família e ele falou que é de graça. Totalmente de graça. Uma outra forma é através do nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 12 9824444449. Está passando aqui. Está aí do ladinho, aqui, você tem o QR Code. Aponta a câmera do seu celular. Isso. Vai ter um link. Clicou, vai para o nosso WhatsApp. Fala assim, olha. Quero a revista dos pais. Aí vai vir um link. Você clica no link, vai para um site para você mesmo preencher. Preencher, está certo? Ou através do nosso WhatsApp, ou através do nosso telefone fixo. Em ambos os lugares é de graça. Está aqui, vamos preparar essa família. Quanto que vai gastar? Gente, aqui a gente tem um programa específico, diariamente estudando com você e a gente manda esse guia para a sua casa. Graças ao Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Fechou? Quando você vai pedindo o seu guia totalmente de graça, a gente volta para a nossa Sala da Verdade, porque Ana, no bloco anterior ao Canal da Mãe, a gente colocou uma vírgula. Patrícia ainda consultou a nossa especialista no Canal da Mãe, mas ainda existem várias dúvidas para a gente poder fechar esse assunto. Tem dúvidas e tem vídeos também. Que você pediu o vídeo, o pessoal de casa mandou. Não, sério? Ah, está brincando. Nem te conto, menino. Então, Tatiana, pode colocar na tela para a gente conferir? O que será que essas crianças aí de casa estão aprontando, hein? Ai, gente, eu acho que eu estou comendo bola aqui um negócio, hein? Que a gente esqueceu, mas a Tatiana não esqueceu. A gente tem um link. É, tem. A gente tem uma história, não, na verdade, uma visita que a Jossi foi fazer. A Jossi, que a gente apresentou lá no editorial, nossa nova repórter e produtora aqui do Entre Família, ela visitou a escola da Paula. Ela foi lá conferir alguns brinquedos educativos, as coisinhas pedagógicas que as crianças fazem ali juntas, entre si, que desenvolve o protagonismo delas. Ah, mas então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, então, ver esse link. E a estreia hoje da nossa repórter aqui no nosso Entre Família. Bora lá! Isso mesmo, Crisiana. Estou aqui rodeada por pequenos especialistas que vão nos mostrar como os brinquedos auxiliam no desenvolvimento infantil. Mas antes, quero apresentar eles para vocês, tá bom? Vamos começar pela Catarina. Catarina, quantos anos você tem? Tenho sete. Sete aninhos. E o Davi, quantos anos você tem, Davi? Tenho oito anos. Oito aninhos, olha só. E a Maia, quantos anos você tem, Maia? Quatro. Quatro aninhos. Você viu aí de casa, né? São grandes especialistas que vão estar aqui nos orientando a saber qual brinquedo ajuda a estimular, a desenvolver a criança. E, claro, também sou acompanhada pela professora Paula, a pedagoga Paula. Obrigada, Paula, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui no nosso espaço. Maravilha! Mas antes de começar explicando aqui, eu quero saber quais desses três brinquedos aqui é o que vocês mais gostam. Quebra-cabeça. O quebra-cabeça. E se eu contar para vocês também, é o brinquedo que eu mais gosto. É muito legal, né? É muito divertido. Mas aí, vocês sabem me contar quais os benefícios eles trazem? Esse brinquedo traz? Imaginação? Será que está certa, professora? Será que está certa, Paula? Com certeza. O quebra-cabeça, ele ajuda bastante a trabalhar a imaginação das crianças. Além das formas geométricas, né? De questões de encaixe, então a colocação das peças. Então, com certeza, a Catarina está muito certa em dizer que estimula a imaginação das crianças. Olha um ponto para a Catarina. Que legal, Catarina. Parabéns. E agora esse daqui. O bloquinho. Esses bloquinhos aqui de construção. Vocês sabem me dizer se tem algum benefício ou não tem? Aquele momento do cri-cri, cri-cri. Não, não. Cri-cri, não. Aqui, não? Então, tá bom. Professora, pelo jeito, eles já não sabem quais são os benefícios. Pensamento? Será que é pensamento? Você sabe nos informar? Com certeza. Nosso pensamento lógico, né? Então, a gente vai procurar as peças de tamanhos parecidos ou peças que consigam fazer com que tenha sustentação, né? Para que eles possam montar, por exemplo, os prédios, os castelos que eles estão desejando. Então, no caso também dos bloquinhos, além da imaginação que a gente também utiliza no quebra-cabeça que a Catarina falou, com toda certeza o nosso pensamento lógico ajuda com que a gente consiga também montar esses blocos aí da forma que vocês desejarem. Fora que é muito divertido, né? Muito divertido, com certeza. E também a gente aprende as formas geométricas, né? Ali que eles também conseguem ter o primeiro contato com o retângulo, o quadrado, o triângulo, de uma forma bem divertida. E agora esse momento também encaixa a imaginação aqui, né? Que a Catarina falou. Realmente ajuda aí você a criar muitos castelos, muitas casas e fica muito divertido e também ajuda no desenvolvimento. Agora esse daqui, vocês sabem que brinquedo é esse? O fantoche. E aí? Será que entra no grupo de brinquedos que ajudam no desenvolvimento? Sem dúvida. O fantoche ajuda as crianças a criarem histórias. Então a gente vai de novo para a questão da imaginação que a Catarina pontuou. E até mesmo para as crianças que ainda não conseguem ler, né? É um ótimo artifício para que elas possam utilizar, criar suas histórias, né? Criar todo um contexto utilizando de um objeto muito legal que é o fantoche. E coloca legal nisso, né? Já consegue explorar várias histórias e esse aqui está muito bonito porque eu aprendi a fazer fantoche e meia. Esse aqui está muito chique. Com certeza. E você ainda pode usar os dois em conjunto, né? Então, por exemplo, eles podem criar um cenário utilizando os blocos e utilizar os fantoches para fazer parte do próprio cenário. Então é só deixar a imaginação rolar solta que eu sei que isso daqui eles são craques em fazer. Muito obrigada, viu, Paula, pelas informações. Agora eu quero ver vocês colocando na prática, construindo um lindo castelo com essas pecinhas aqui, tá bom? Com esses bloquinhos de construção. E eu espero que você aí de casa tenha se inspirado através desses pequenos especialistas a escolher sempre brinquedos que ajudam no desenvolvimento infantil. E agora, Cris, você anotou as informações? Vai colocar em prática com o Davizinho? Volto com vocês. Anotou? Pensando aqui já para colocar em prática, com certeza, viu, Aninha? O programa hoje é muito didático, pedagógico. E agradecer a toda a produção, porque eu não participo aqui da construção do programa. Eu estou como telespectador como você. Você vê do cara do cantinho e diz, ah, que programa interessante. Se eu tivesse aí do outro lado um programa que eu gostaria de ver na minha tarde, bem completo, como pai, absorvendo. Para você que está pensando em ser pai, para você que está pensando em ser mãe, como que eu gostaria de ter visto esse programa. antes, né? Mas agora acompanhando aqui, que maravilha. Sempre é tempo, né? De a gente aprender. Então, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, né? Enquanto a vida é a esperança. A gente está aqui justamente para levar a informação. Até para a morte, tem jeito. Jesus morreu para matar a morte. Esse é o recado do Novo Tempo. E a parte mais legal, Paula, de ter ido lá até a escola que você foi, foi conferir ali aqueles brinquedos, que é dela, né? Na escola que é sua. Conferir ali aqueles brinquedos e ver ali a Josemara interagindo com as crianças. Eu só queria que você contasse o segredinho. Eles não são tímidos desse jeito, né? Para nada. Para nada. O Davi, que é o mais tímido, que acabou falando mais que amar e a Catarina. A gente até brinca que amar e a Catarina junto é o terror, né? Porque as duas são muito ativas, elas têm uma dicção muito boa também, elas são muito argumentativas, né? E até me surpreendeu ontem quando as duas estavam quietinhas e o Davi, que sempre fica escondido, estava ali falando. Já aprendeu o segredo. Quando quiser que as meninas se comportem, leva uma câmera. Leva uma câmera. Bota a câmera lá, leva uma repórter, que num instante elas vão ficar quietinhas. A gente tem agora, Paula, algumas interações do pessoal de casa. Será que agora eu posso, Tatiana, ver o que o pessoal de casa mandou? Obrigada. Coloca pra gente, então, que a gente está mais do que curioso pra conferir o que vocês mandaram aí. Eita, é vídeo, hein? Ah, esse é da Maíra, hein? Esse é da Maíra, só pelo lugar. Ah, é? É. Conhece esse lugar. Tem áudio, Tati? Esse vídeo tem áudio. É. Eu amo esse lugar. Coloca ali a cadeira. Ah, não dá pra ver. Olha, gente, então vou narrar pra vocês, que a Maíra é contando que eles fizeram de tudo pra fechar essa área da varanda ali, a parte da varanda da casa deles. E olha só, Heitor. Esse é o vídeo que eu contei. Quer saber como? Filho, vem aqui. Vem aqui pra gente ouvir a música do Rolê Peps. Olha aí, ó. Olha só, como que esse rapaz, esse menino adolescente, conseguiu escapar. Vem aqui. Vem aqui. A prova do crime. Olha só. Olha lá, olha lá. Olha isso. Olha ali, rapaz. Achou um cantinho. Ah, rapaz. Que vale da cadeira pra poder sair. Você não tem vergonha nessa cara, não? Ela fala, vem assistir o menino da viagem. Opa, e ainda tá doido aí. O Rolê Peps. Ele vem correndo. Aí o menino vem. É verdade. De vez em quando eu brinco, mando uma vozinha pra ele. Oi, Heitor. Vamos a mais uma aventura em Rolê Peps. Ah, que bonitinho. Olha aí, ó. Você tá procurando algo pra chamar sua criança pra assistir, que realmente vale a pena assistir. Onde é que a galera acha o Rolê Peps escrito? É tão bom que até a criança que tá aprontando lá no quintal, ela vem correndo pra assistir quando você fala que é pra isso. Tem mais interação, não tem? Pode colocar aqui pra gente. Ah, Maria Creuza, Cris. E ela fala o seguinte. Olha, Paula. Nunca vou esquecer quando meu neto Pedro, com dois aninhos, disse, não gosto que me chame de Pedrinho. Meu nome é Pedro. Super determinado. Amei. Olha, ele tá no direito dele, não tá não, Paula? Ele já se identificou com o nome dele e ele já sabe como é que ele gostaria de ser chamado. Então, ali a gente já percebe que ele já se identifica com o próprio nome, né? Então, assim, ele sabe que ele é o Pedro e que ele não quer que ninguém chame ele de Pedrinho. Olha, gente, acho que a gente tem que botar uma ênfase, um marca-texto, assim, ó, bem grande, quando a gente fala de limites, que as crianças aprendem a colocar limites e a gente precisa respeitar. O menino disse, eu não quero que me chame de Pedrinho. Se isso é tolhido, se isso é cortado, não, acho que você não tem que querer. Daqui a pouco é uma criança que vai permitir abusos, vai permitir relacionamentos depois de adulto, que as pessoas passem ali os limites delas. E às vezes, gente, é tanto dinheiro, gasto em terapia, precisa aprender uma coisa que podia ter sido respeitada quando o menino era criança. Com certeza. Então é Pedrinho, não, é Pedro. É Pedro. E aí, isso aqui é um sinal que a divisão entre malcriação, que não é, e uma pessoa que tem realmente uma identidade já, gostei demais do que a Paula falou. Agora, vou fazer o seguinte, mais uma participação na tela. Mais vídeo lá, vem. E aí, Aninha? Já se lotaram o play. O que será que esse está fazendo? Esse vídeo, gente, esse eu não tinha visto ainda. Olha, mas será que é uma de uma telespectadora nossa? Eu acho que é uma de uma telespectadora nossa. É telespectadora. A gente ainda não sabe o nome de quem enviou, mas a gente sabe que temos aí um alpinista. Gente do céu. Ele está fazendo parkour em casa. Ele está orgulhoso? Não veio com o nome. É a coisa mais fácil do mundo, né? Ele está bem orgulhoso de ter escalado a parede. Olha, vou te contar, hein? Não sei se foi a vovó que mandou, que é a mamãe. Mande o nome para a gente poder mandar um abraço. Mas está aí, você viu que existe. E se a gente abrisse mais um pouquinho, a gente ia ver o quanto que tem de... Não, e aquela história, né? Você está ali, ah, não, é no quintal. Não é na terra, não tem perigo de cachorro, não tem perigo de nada. É dentro do apartamento. Mas dentro do apartamento, o menino encontra um jeito de aprontar. Impressionante. Paula, pode falar. Eu tive uma priminha, Maria Eduarda, e meus tios devem estar assistindo, não. Tio Nath e a Lu. A Maria Eduarda, eles moram em apartamento, tinha as redes, né, de proteção. Ela não pegou uma tesoura, ela não cortou. Eu não acredito. Aí ela voltou a mente desesperada. Maria Eduarda, o que você fez, Maria Eduarda? Ela, não fui eu, mamãe, foi o monstro da tesoura. Eu falei, Maria Eduarda. E ela tinha uns dois, três aninhos no máximo. E é igual a gente falou aqui, né, a Gabi contou, ela adorava me trolar. Então, quando eu fui estudar em São Paulo pra fazer faculdade, morava com eles, né, morei com eles um tempo. E aí teve um dia que eu cheguei da faculdade, a Maria Eduarda pegou cola, passou tudo no sofá, que era um sofá da minha tia, e falou, senta aqui, prima, senta. Porque ela queria que eu ficasse curta. Eu quero que você fique coladinha comigo. Essa é a prima... Cola comigo aqui. Então, é a prima da brincadeira do shampoo. É a prima do shampoo ali, ó. É condicionador e era shampoo. Paula, obrigada por ter vindo. A gente vai colocar na tela agora o Instagram. Da... Desculpa que eu esqueci o nome. Axis? Axis Contra Turno. Axis Contra Turno. É o arroba Axis Contra Turno, que é a escola da Paula. Obrigada por ter vindo, conversado com a gente sobre o protagonismo infantil. De maneira, assim, tão dinâmica, tão divertida. Foi muito legal. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E se vocês quiserem mais dicas, acompanha a gente lá nas redes sociais, que a gente sempre traz dicas importantes pros pais também. Muito bem. Vamos agradecer a você de casa também, por ter nos recebido aí na sua casa. Você que é da região aqui, dá um pulinho no Instagram da Paula. Ali você vai ver que é uma empresa fantástica, que tem esse coração na educação, tá bom? E amanhã, às duas e meia da tarde, o nosso Boomerang está de volta com outro tema fantástico, Aninha. É, a gente vai talvez dar uma rinhada aqui, como diz o... Frio ou calor? Frio ou calor? Calou. Frio. Calou, Cristiano. Frio, frio, frio. Mas a gente não vai ficar só brigando, não. A gente vai falar de autossabotagem também. Já parou pra pensar sobre isso? Porque às vezes a gente quer que uma coisa dê certo, mas a gente mesmo atrapalha? Autossabotagem, a gente vai falar disso amanhã. Tá aí, hein? A gente espera você às duas e meia da tarde. Um beijo. Na sequência, vem o Vídeo e Saúde. Não sai daí que a TV Novo Tempo foi feita pra você. Um beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.